Vestida, ela sonhou grávida, uma barriga muito linda, um sentimento muito lindo, mas ela estava vestida com o vestido preto que ela tinha. Então, sonhar grávida é esperança, né? Ela estava vestida com o vestido preto que ela tinha. Então, muito linda. Agora, o vestido preto é que nos deixa meio cabreiro com essa situação, né? Mas, pelo fato de ser vestido preto, pode ser aquele seu vestido preto preferido, né? É, tem que analisar direitinho, eu não estou achando o fio da meada do sonho. Mas sonhar grávida, a gravidez sendo boa, sem ser macabra, é esperança, é coisas boas que irão acontecer. Pode ser também que seja um sonho seu de ser mãe, aí sonha grávida. Pode ser a vontade de Deus de você engravidar, mas geralmente é uma esperança, uma luz, algo que Deus vai fazer na tua vida. Agora, como você está vestida de preto, né? Possa ser também que você seja abençoada com algum tipo de bênção, mas esse vestido de preto seja os seus sentimentos, sentimentos de depressão, ou como você encara alguma situação que é a barriga, né? Que é a situação nova que está vindo. Então, possivelmente, você vai ter que corrigir os seus sentimentos, a sua postura, né? Perante os sentimentos, porque o vestido está preto. Mas o sonho da barriga é muito bom. Então, se houver algum outro detalhe, você diz. Então, somente quando acordei que me preocupei por causa da cor do vestido. Sim, né? Mas a cor do vestido, a gravidez estava boa, a barriga estava linda, a esperança, a bênção. Agora, eu acho que esse vestido está na forma da sua postura. Pode ser um pouco de depressão, pode ser uma forma negativa de ver o mundo, pode ser algum tipo de coisa que você tenha que é melhor você mudar a cor desse vestido. Espiritualmente, você pode fazer isso também, tá? Mas, em suma, o sonho é bom. Só não é muito bom esse tipo de vestido, que geralmente é usado quando tem luto, depressão, essas coisas, né? Ok?